Olá, nonos anos. Vamos à correção das atividades que se encontram nas páginas 40 e 3 a 47. Então, peguem o livro, quem respondeu, e acompanhem comigo, tá? Deixa eu só abrir aqui. Deixa eu só organizar. Eu vou avançar um pouquinho por conta do texto. Então, primeiro, quem marcou o primeiro, né? O primeiro parênteses, que para se escrever uma resenha crítica, o autor tem o objetivo de discorrer o objeto cultural, né? Tem que falar sobre o livro, tem que apresentar ao leitor a informação, trazer os argumentos, tá? O segundo também está correto. Numa resenha crítica, tem que apresentar os aspectos positivos e negativos, vai dar a opinião, e o leitor vai tirar suas próprias conclusões. O terceiro não está correto, porque ele diz que a resenha crítica deve ser neutra. A opinião do autor sobre o objeto é quase imperceptível, quer dizer, não tem como perceber a opinião do autor. Pelo contrário, a opinião do autor tem que aparecer, é um dos elementos principais da resenha. O penúltimo, todas as resenhas críticas devem ser escritas em terceira pessoa. Não, não tem que ser escritas obrigatoriamente, não. Pode haver verbos na primeira também. E a última está correta, porque circula a resenha em jornais, em blogs, em revistas. O segundo, então, a resenha, né? Se destina ao público jovem, levando em consideração a forma como ela foi escrita, a linguagem que ela utilizou. Terceiro, né? Quem colocou a resposta parecida pode manter, se tiver muito diferente, corrija aí. Terceiro, então, há o predomínio da linguagem informal, com alguns traços de formalidade. Não é porque a resenha não predomina a linguagem informal, não. Pelo contrário, ela tem a linguagem formal. Porém, com os traços informais, é o contrário. O segundo é verdadeiro. Por meio da linguagem, a autora conseguiu se aproximar do seu público, porque a maioria deles são jovens. E o terceiro, ao escrever uma resenha crítica, é fundamental ter em mente o público. Ou seja, com certeza. Se o público fosse 100% adulto, ela utilizaria só a formal. Mas não, ela tinha que trazer elementos informais para a sua escrita. O quarto, releia o primeiro parágrafo. De que modo a autora apresenta o livro? Apresenta fazendo algumas considerações sobre o gênero. Ele pode ser uma ficção científica, uma obra de terror, lá no primeiro parágrafo. E elogia a ambientação feita, tá? E apresentar a série. Ela menciona o sucesso que a série teve em 2017. E algumas semelhanças que ela teve com o livro. Quem colocou isso, ou aproximado, pode manter. O quinto. A opinião, sendo assim, qual é a visão que a autora tem sobre o objeto cultural abordado na resenha. Então, ela tem uma opinião muito positiva. Ela diz que a ambientação do livro é muito bem elaborada. No final do texto, ela diz que a incrível submersão do mundo subjetivo, da protagonista. E fica muito difícil a gente não se identificar com ela. Então, o uso da primeira pessoa, emprego de adjetivos. Então, o trecho que ela utiliza, né? Isso é o sexto quesito. Primeira pessoa é que eu gostaria de destacar. Adjetivos no livro. Há uma incrível submersão no mundo subjetivo. Da protagonista fica muito difícil não se identificar com ela. O sétimo, observe que na resenha, emprega lá o momento lá dos parênteses, tá? Por que que eles foram usados? Então, ele indica o questionamento pessoal da autora. E apresenta a informação sobre o termo que foi empregado anteriormente. Então, geralmente, o parênteses é utilizado para destacar. Às vezes, ele vem com um contexto explicativo de um elemento que foi citado anteriormente. O oitavo, então, a letra A. Quais foram os três pontos que ela destacou? Então, são eles, o desenvolvimento da história, mundo subjetivo e objetivo e relação entre as personagens, né? Letra B. Quais aspectos os tópicos analisados se distanciam? O livro e a série, tá? Então, o desenvolvimento da história, a diferença que ela mais marcou para ela, é que, no livro, a rotina da personagem principal é central no início. Na série, a maior preocupação é mostrar o mundo objetivo, tá? Ou seja, na série, retrata mais a ambientação que ela vivencia por fora e não a rotina dela em si. Então, fica claro também que, no livro, o leitor mergulha na mente da personagem principal, né? Da Offord. Muitos de seus pensamentos são materializados por se tratar de uma mídia diferente. Ou seja, no livro, detalha mais a vivência dela, o que ela pensa. Na série, retrata também, mas nem tanto, com tanta profundidade. Por fim, quanto ao tópico relação entre os personagens, a autora pontua que muitos dos personagens, né? E desvaneios da personagem principal, fica mais materializado, fica mais visível na série do que no livro. O nono. Então, qual estratégia a autora da resenha utiliza para fazer com que o seleitor leia a obra em análise? Então, ela foca nas características que fazem do conto da A. É uma obra singular. E diz que a série foi considerada uma das melhores. É isso que faz ela. O décimo, tanto a letra A quanto a B, são pessoais, tá? O décimo primeiro, na resenha crítica. Então, vocês vão pesquisar por fora o contexto do que é distópico, tá? O décimo segundo, a resposta é pessoal. O décimo terceiro, eu vou chegar no décimo segundo, tá? É porque ele não coube aqui e eu coloquei ele por último, tá? Junto com o décimo terceiro. Aliás, a resposta dele é pessoal, ok? Ficou faltando eu acrescentar aqui a resposta do décimo primeiro, tá? Então, vocês vão fazer o seguinte, vocês vão me mostrar no direct a pesquisa do décimo primeiro e eu vou estar corrigindo pessoalmente com vocês, tá? Do direct, com cada um de vocês. E essas pessoais também, tá? Então, me mostrem também. Então, décimo terceiro, a partir da sua resposta, as atividades anteriores respondam. O feminismo deve ser apenas uma luta das mulheres? Não, né? Pois a igualdade de gênero traz consequências positivas para a sociedade como um todo, tá? E os princípios que regem o feminismo podem ser almejados por cada indivíduo. Em sua própria vida, o respeito, as oportunidades iguais, a igualdade de direitos, podem afetar ambos os lados, o lado de todo mundo. A letra B. De que forma a causa feminina aproxima a sociedade como um todo de uma utopia? Então, a causa feminista, no caso, inspira a sociedade a cultivar os valores da paz, da justiça social, a igualdade, a fim de chegar mais perto da utopia, ou seja, o lugar ideal de se viver. Então, quando se fala de utopia, essa causa feminista, ela vai trabalhar isso. A questão da igualdade, da justiça, viver todo mundo, todo mundo viver um bem consigo mesmo e bem com o próximo. E a letra C, perdão aqui, é pessoal, tá? O que você diria para alguém que considera o feminismo uma atitude que valoriza só as mulheres? Então, suponhamos que você tem um amigo, alguém, que diga que o feminismo, ele só traz benefícios para a mulher. O que você diria para essa pessoa? Aí vocês vão responder. Também vou estar corrigindo e comentando com vocês no direct, tá? Então, é isso. Beijos, até a próxima aula.